Eu vou na fé, velho, que vai ser um tiro. Caralho, caixas novas, peraí. Off-White, Fendi, Versace, Armani, Gucci, Balenciaga e Louis Vuitton. Uma, né? Eu vou abrir 10 de cada, eu que vou. Vamos na Fendi, essa marca aqui que eu nem conheço. Deve ser muito de rico, que eu nem conheço. Versace. Se vier uma skin foda, eu vou comprar um presente pra amada Versace agora, ao vivo. Uma faca. Toma, amor da minha vida, você não ganhou um presente da Versace. Se vier, eu compro um relógio da Armani pra mim, se vier uma faca. Se vier uma faca, eu compro um relógio da Armani pra mim. Se vier, eu compro uma camisa da Gucci. Se vier, eu compro uma camisa da Gucci. Não veio. Se vier, eu compro um tênis da Balenciaga. Agora aqui que vai ser foda. Não vai dar nem pra abrir 10. Se vier, eu compro uma Orhan. Não vai vir mesmo. E aqui, ó. Esqueça tudo. É 300 que eu depositei, né? 400 eu já tô feliz de sair daqui. Só paga se quiser, porra. Caralho! No último suspiro! Depositei 300 usando o cupom 1REI. Virou 420, mas o que eu depositei foi 300. E esses 300 viraram uma Survival Paid. No último suspiro, velho. 100 dólares virou 400, que era o que restou dessas brincadeiras nas novas caixas que só me ferraram. Essas daqui são de vocês, guys. Pra quem não sabe, eu vou fazer um sorteio. Pra quem depositar usando o cupom 1REI, participa do sorteio mensal desse mês de setembro. Que vão ser 14 facas Tiger Tooth. Todas as facas Tiger Tooth, no caso. Fica vendo o que eu vou fazer aqui, então. Precisando dela mesmo. 12.12, nunca falhou. Mas eu tô... Porra, tô lhambando pra caralho. Porra, me vê essa flip, hein? Tão humilde. 41! Ah, não. Aqui, aqui não tem como. Aqui não tem como. Ah, não é um bom negócio isso aí, não. Não foi de forma alguma um bom negócio. É permitido multi-account, velho? Eu tô logo em duas contas, na principal e na secundária. E olha que mais absurdo. Melhor drop da principal, 10 mil doll. Melhor drop da secundária, 10 mil e 700 doll. Chegou a faquinha, veio StatTrek, nova de fábrica, naquele jeito. Melhor condição possível. Ai, se vale 2.700 reais, legal. Guys, vai rolar o sorteio pra vocês. Dessa... É dessa Ursus, né, velho? Que eu falei que ia sortear pra vocês. E vou. Dessa Talon, vai ser tudo nessa live só. Então, ó, quem tá assistindo o vídeo aí no YouTube, que isso aí vai pro canal. Esse Profit que eu acabei de fazer aqui vai pro canal. E vai sair hoje, ao meio-dia. Então, apareça na live hoje, na Twitch, que vai rolar o sorteio. Olha essa faca que eu vou sortear hoje pra vocês. Porque, ó, vai ser o sorteio dessa Talon de 2.500 reais. Dessa Ursus de 2.000 e lá vai pedrada também, porque esse pattern tem overpay. Dessa Imperatriz de 140. Dessa Aká de 104. Dessa M4 de 180. Dessa Aká de 140. E dessa Aká de 114. Hoje. Hoje de mais tarde. Hoje, dia 5 de setembro, vai ser o sorteio dessas skins todas. E, ó, vamos ver a faquinha que eu acabei de ganhar. Inspecionário no YouTube. Ó! Float 0.01, pattern 681. Mano, com 100 dólares que restou, a gente deu all-in e ganhou uma faca 90% fade. Depositei 300, 300 dólares dá mais ou menos 1.500 reais. Saí com uma faca de 2.700. Dei a moral pra mim mesmo de ter usado o cupom 1REI. Eu mesmo vou poder participar do sorteio de 14 facas Tiger Tooth de 37.000 reais. Confesso que não vou participar, mas poderia. E ainda saí aí com a faquinha topíssima, velho. E já chegou aqui também a faca... Uma das facas Tiger Tooth pra vocês, ó. No Eva de Fábrica. No Eva de Fábrica. Vamos ver ela aí também. Não tem erro, velho. Esse sorteio vai ser o mais épico da história. Olha. Essa daqui é de vocês também, olha. Caramba, pariu, velho. Top. Até a navaja. Até a navaja é absurda, porra. Até a navaja é absurda, porra. Aí, Saulão, como faz pra participar do sorteio? É só ir lá, depositar no CSIgonet usando o cupom 1REI. E preencher o formulário que eu ainda não criei. Eu vou criar. Cada dólar que você depositar é como se você estivesse comprando um ticket. Você ganha um ticket pra participar do sorteio. Então, se você depositar um dólar, você vai ganhar um ticket. Dois dólares, dois tickets. Três dólares, três tickets. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. Tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies.